Passando pela cidade de Gravata, Perambuco PL-232 Parambuco Radar reportado à frente Rápidos 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 O que é isso? 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 Estamos passando por Bezerros BR232 E aí? O que é isso? 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 É bom, já fizeram um negocinho aqui, mas não resolveu nada, viu? Esticar aqui, ó Exatamente Então já que não dá pra esticar aqui, atrasava lá Agora é via de duas mãos, não é Luís? Não, não é só apenas justificar Não, não é? 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 A que a gente vai pegar ele Não, não é? 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 Agora esse pedacinho aqui não tem jeito Sempre assim Emendar, curar Não, não, não Até aqui fizeram os negócios publicados O que é o que é o que é o que é o que é? Maravilha Saímos na BR-74 Essa é a BR-74 Entramos na BR-74 Pena que ela só está duplicando um pedacinho Ela vem lá de Toritama É De Toritama De Carvaro Ela é duplicada É É isso Até aqui Aqui para frente ela não é A BR-74 A BR-74 A BR-74 A BR-74 E